A profissão de Osmael Santos agora tem um dia especial, 11 de setembro, dia do empreendedor digital, profissional que aposta no próprio negócio no universo online. Com formação em design gráfico, ele deixou o trabalho de carteira assinada para atuar por conta própria na construção de marcas e personagens que viram a identidade visual de empresas, além do trabalho de social media. É um mercado que só tem que se expandir cada vez mais. Quem realmente trabalha com a coisa digital tem muito a ganhar, já ganha e tem muito a ganhar mais ainda, com as novas tendências, tem muita coisa nova surgindo, atualizando, inclusive tem a coisa do metaverso que está chegando aí, Mark Zuckerberg revolucionando, e é isso, as pessoas realmente que trabalham com o meio digital só tem a ganhar. A ideia de instituir o dia 11 de setembro como o dia do empreendedor digital no Maranhão é da deputada estadual Helena Doelib, ela elaborou um projeto de lei que cria a data no calendário maranhense e busca incentivar o trabalho dos profissionais do meio digital. A proposta já virou lei, aprovada na Assembleia Legislativa do Maranhão e sancionada pelo governador Flávio Dino. Nós vimos agora na pandemia a importância do empreendedorismo digital. As pessoas não podiam sair de casa, as pessoas precisavam trabalhar sem espaços físicos na sua própria casa, no seu escritório, e efetivamente faziam tudo, vendiam produtos, davam aulas de conferência, os cursos eram realizados, então nós precisamos cada vez mais incentivar esse tipo de empreendedorismo. Tatiana e Joélia também viram na internet o caminho para o sucesso. As meninas decidiram empreender no mundo virtual. Possuem uma loja de moda praia, onde as vendas são feitas apenas pela internet. Em casa, elas montam os looks, fazem fotos e vídeos e publicam na página da loja nas redes sociais. A gente iniciou esse projeto em 2019 bem de forma de brincadeira, a gente não pensou que ia dar tão certo. A gente começou com 300 reais o nosso investimento inicial e aí com três dias a gente acabou todas as nossas mercadorias e fomos só reinvestindo, reinvestindo e a cada dia que foi passando a gente foi crescendo mais ainda, a gente tentando inovar sempre nas peças, em conteúdos novos no Instagram, no WhatsApp, a gente sempre libera todo esse conteúdo em todas as nossas redes sociais para inovar sempre e não ficar sempre na mesmice. Acho que a gente está no caminho certo, deu muito certo, principalmente na pandemia, que a gente vendeu bastante e eu acho que esse é o boom do século, porque com a falta de emprego também muito recorrente, as pessoas têm que ter um plano B, então é isso. E foi justamente durante a pandemia da Covid-19 que as meninas perceberam o crescimento nas vendas. Para elas, por enquanto, nada de investimento em loja física. O grande negócio está no empreendedorismo digital. Hoje o momento é digital, quem ainda não está nessa era digital está perdendo tempo, principalmente depois da pandemia, com o advento da pandemia, quem já estava nesse meio digital já estava um passo à frente de quem não estava. Este consultor de negócios destaca o crescimento do empreendedorismo digital. A pandemia acelerou, tipo, 10 anos em um ano, porque muitas empresas que operavam apenas no ambiente tradicional, físico, viu-se na necessidade de transformar o seu negócio num negócio digital. Por exemplo, os atendimentos via WhatsApp, as vendas via Facebook, via Instagram. Para quem quiser investir na venda de produtos ou serviços no meio digital, a dica é primeiro avaliar o mercado. Para quem está começando hoje, que tipo de problema você resolve? Qual é a solução que eu estou propondo para o meu cliente? Pessoas que a solução alcança, que essa solução que você tem alcança, é que vai medir o sucesso desse negócio.